Eu amanheço pensando em ti, eu anoiteço pensando em ti Eu não te esqueço, é dia e noite pensando em ti Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus Me deixam menos, por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus Me deixam menos, por favor, pensar em Deus Pensando em ti Pensando em ti Lá, 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 lá Lá, 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 lá Nos cigarros que eu fumo, te vejo nas espirais Nos livros que eu tento ler, em cada frase tu estás Nas orações que eu faço, eu encontro os olhos teus Me deixam menos, por favor, pensar em Deus Em Deus Em Deus Em Deus